Bem que se quis Depois de tudo e ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que é que a vida fez da nossa vida? O que é que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer por quê Esse meu desejo é o seu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Eu quero sentir o teu corpo pesando sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz bem que se quis Depois de tudo e ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que é que a vida fez da nossa vida? E o que é que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer por quê O meu desejo é o seu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada A minha estrada já corre pro seu mar Agora vem pra perto Vem Vem depressa Vem sem fim Dentro de mim Eu quero sentir o teu corpo pesando sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim E me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Vem que se quis 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 Obrigado, minha gente!